Dia Municipal das Comidas Gigantes no São João de Caruaru, confira os momentos da festa. É o lançamento das comidas gigantes, são 60 comidas gigantes no São João. É o encontro das comidas gigantes aqui no São João de Caruaru. É o encontro das comidas gigantes no São João de Caruaru. Aqui é o maior cozido de milho do mundo no São João de Caruaru, dia Municipal das Comidas Gigantes. São mais de 60 comidas gigantes, 27 polos no São João de Caruaru deste ano. E agora vamos provar aqui do maior cozido de milho do mundo. É o maior cozido de ovo. Rapaz, aqui é comida demais, viu? Mais de 60 comidas gigantes, o encontro das comidas gigantes no Dia Municipal das Comidas Gigantes no São João de Caruaru. Um dos maiores eventos do São João, só está apenas começando. Estamos aqui fazendo a cobertura do interior TV. Os nossos apoiadores aí com a gente, a Ciclo, Clube de Benefícios, assistência 24 horas. Faça a proteção do seu carro ou seu moto. Loja Nossa Senhora Aparecida, Pé Fumarim Altinho, também nos apoiando. Laboratório de Prótese Dentária, em Altinho, do amigo Airon Protético. Celso Fashion, Barbearia Fashion, próximo rodoviário é de Altinho. Os amigos parceiros que estão com a gente na cobertura do São João, 2024. Supermercado, novo líder do Altinho. E a interior está em todos os lugares, em todos os pontos, em todos os povos de animação do São João, do Caruaru, e em toda a região. Mas um público como esse, só no pátio de evento, viu? Até pra andar aqui tá difícil. Vamos provar aqui do queijo de coelho, o maior queijo de coelho assado do mundo, no São João de Caruaru. Aqui mais uma comida gigante, vamos chegar aqui. Pensa o servido aqui. Maior assado de milho. As comidas gigantes do São João de Caruaru. E aí . E aqui o rei do amendoim também, na cobertura, passando aqui nas tradições, dentro de canais, toda a intensa aqui também marcante a presença. A pessoa que dá apoio através do presidente, ela está voando, essa apoia, essa convite gigante, você vê o crescimento, vê o São João Carvalho, perfeito? Eu sei que o senhor não tem, talvez não dê tempo, em alguns convites o senhor vai passar. Aí é feito o Rodrigo, dando esse apoio. Nadinha, aquele abraço, Nadinha. Olha aí, meu amor, aquela... São João da Roça, que está com um público muito maior, esse ano o público está batendo recorde, muito mais pessoas aqui curtindo o dia municipal das comidas gigantes, onde a gente consegue ver, provar todas as comidas. É muita comida, a gente passou com a nossa comitiva, as comidas que eu não provei, a turma também provou, mas eu comi a maioria, hoje é o dia que eu mais como, quando chegar em casa a gente tem que tomar um antiácido para poder dormir, porque as comidas estavam deliciosas, parabéns, salva de palmas para todos os cozinheiros. As comidas gigantes traduzem esse sentimento tradicional e ao mesmo tempo moderno, porque só tem comida gigante aqui em Caruaru, aqui em Pernambuco. Por isso que a gente é notícia no Brasil todo, notícia internacional e também é notícia, claro, quando a gente consegue chegar junto de todas. A outra sexta-feira, Chicuru fechando esse circuito e essa primeira etapa do São João de Caruaru, que é o São João na Roça e a partir do dia 1º, São João na Cidade, Polo Azulão, Estação, Pátio de Eventos, Alto do Moura, Monte Bom Jesus, ou seja, Polo do Maca Marte, muitos polos para a gente curtir o maior São João de todos os tempos. Muito obrigado pela presença de todos. Cadê? Cadê Azulinho? Cadê Azulinho? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Que tá no camari? Chama Azulinho aí, chama aí o ano, por favor. Azulinho que hoje... Azulão veio. Agradecer toda a gente presente, a imprensa escrita, blogs, televisão, rádios, todos que levam as notícias positivas de Caruaru para todo o Pernambuco, para todo o Nordeste e para todo o mundo. Muito obrigado. Estamos juntos. Vamos também curtir muito forró. Agradecer a todos os artistas locais que são a maioria nesse São João multicultural, mas também democrático e que valoriza a cultura popular, em especial quem é aqui da terra, quem é de Caruaru. É isso. Vamos embora. Vamos pra frente. Tem muita coisa boa vindo por aí e graças a Deus estamos dentro e curtindo o maior São João de todos os tempos. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Agradecer a todos os artistas locais que são a maioria das notícias positivas de Caruaru. Nossos apoiadores. Loja Nossa Senhora Aparecida Perfumaria. Trazendo muitas novidades para você na rua Siqueira Campos em Altinho. Organização da Amiga Sida e Família. Laboratório de Prótese Dentária Mais Sorriso do amigo Aeron Protético. Próteses com qualidade, é no laboratório Mais Sorriso do Amigo Airon. Barbearia Fashion, próximo a hora da viária em Altinho, Pernambuco. Com todos os tipos de cortes de cabelo, organização do amigo Celso Fashion. E ciclo, clube de benefícios, assistência 24 horas. Faça a proteção do seu carro ou sua moto. Supermercado, novo líder do Altinho, sempre com o menor preço. Organização dos amigos Ailson e Lucilene. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto